Eu já estou aqui na inauguração da Galeria Olhares em Vitória, composta por três sócios, Ivan Coelho, Antônio Maia e Vitor Barbosa. Cada um com seu estilo, com as suas peculiaridades, se uniram para formar a Olhares. Conheça agora as obras, os artistas e, claro, a galeria. Bom, Ivan Coelho, você sai de Vila Velha, vem para a Vitória, que era a sua meta, seu objetivo, não é isso? E você agrega tudo aquilo que você tem hoje de experiência, de arte, de conhecimento a dois outros grandes artistas também. Como é que está sendo essa experiência, já que hoje é o pontapé inicial, onde você está abrindo a sua galeria? Me fala um pouquinho dessa expectativa, do que você está pensando realmente para esse novo endereço aqui em Vitória. Olha, primeiramente eu fico muito emocionado, porque é uma coisa que eu sempre joguei para o universo. Vim para cá, perto da grande maioria dos meus clientes, são daqui. Por enquanto não é o ateliê todo, é só a galeria e a produção que eu construí em Vila Velha. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de ter conseguido realizar esse projeto, que é um sonho para mim. Agora, Ivan, fala para a gente, tem novidades por aí? O que você vai apresentar aqui, dentro da sua galeria, que representem muito a sua arte? A gente quer fazer muita coisa nova aqui. Como a gente estava fazendo a obra em si e queria apresentar um trabalho novo, eu fiz um quadro novo, fiz uma série, essa série de besouros que está aqui atrás é nova. Então, fiz alguns trabalhos, mas eu quero, assim, uma hora fazer uma coleção nova de toda a galeria. A gente vai trabalhar também com artistas convidados, então não vai ser só a gente, o espaço é aberto. E vai ser um prazer, assim, prestigiar a arte capixaba, porque a gente quer ter mais artistas capixabas aqui dentro. Essa aqui é bacana. Fala em arte, deixa, dá para já a voltinha. Já vou mostrar essa roupa dele, que está sensacional, toda feita em macramê, a coisa mais linda. Foi você também que criou? Foi, eu tive a ideia de botar na roupa, mas uma amiga minha, a Rose Monteiro, que ela faz macramê divinamente. Eu cheguei para ela e falei, amiga, você faz, me ajuda a criar essa peça. Então, eu comprei o blazer e ela fez toda essa adaptação e já aceitou o desafio. Falei, vai ser um trabalho exposto também, né, porque vão perguntar do seu trabalho. Então, tem mais um artista aqui na roupa. Bom, agora eu vou começar com o Antônio Maia. Ele, vou passar o currículo dele rapidinho aqui, ó, economista, contador, filósofo e fotógrafo. Ele, com tantas provisões, com tanta coisa para pensar e fazer a fotografia agora, está latente no senhor, não é isso? Eu sempre gostei muito de fotografar, sabe? Aí eu tinha muito material guardado, de muito tempo, quando eu fazia filosofia, eu já fotografava. E eu fiz história da arte e aquilo me encantou demais, foi dois anos de história da arte. Aí eu juntei com o Vitor, Vitor Barbosa, o Ivan e a gente criou essa galeria aqui. Nós trabalhamos muito aqui, tá? Estamos muito felizes, muito felizes mesmo. Tem obras diversas suas aqui. Tem essa daqui do Central Parque, tem uma ali da purpurina, que eu achei incrível, aquela da purpurina, é filhosa. Eu amo ela. É um trabalho que eu fiz, assim, muito... Demorei um ano fazendo o trabalho, mas eu tenho um trabalho enorme de purpurina. A gente vai fazer um dia aqui só das purpurinas. Me conta a história daquelas bailarinas que eu sei que, além do seu registro, tem uma interferência também. Eu tenho um estúdio de fotografia na Leitão da Silva e eu adorava ver as bailarinas trabalhando e eu resolvi fotografar. Aí pensei, pensei, fiquei um ano pensando, criei vários tecidos, várias pessoas estão envolvidas naquelas fotos da bailarina. Mas eu não podia trazer as bailarinas pra cá, assim, aquelas fotos reais. Eu tinha que trabalhar e fazer com que ela fosse, assim, uma obra de arte e que a pessoa tinha o prazer de levar pra casa dela. Vamos começar agora com o terceiro elemento aqui da Galeria Olhares, Vitor Barbosa. Ele, gente, tem uma história incrível, porque ele tem a profissão como mergulhador e depois descobriu a fotografia. E tem obras incríveis, tá me contando aqui em off toda a história deles, como tudo isso surgiu e como você tem evoluído, né, na fotografia. Porque seu olhar é diferente, né, quando você é mergulhador, você consegue enxergar coisas que a gente não enxerga, né. É verdade, o olhar é diferenciado e se diz tudo sobre fotografia, né. Você tem um olhar diferenciado em qualquer tipo de situação. Agora há pouco eu tava conversando com uma moça ali embaixo que ela não acreditou que aquela foto ali foi feita numa praia de Itapuana, frente de casa. E aí vira uma obra de arte? Agora me conta a sua história. Você começou vendendo pelas redes sociais, não é isso? Na forma online. É, o Instagram, assim, sempre gostei de fotos e sempre tava sempre postando fotos minhas. E um colega meu viu o meu Instagram, me deu um toque. Por que você não vende essas fotos? Eu falei, cara, como é que eu vou vender? Como que vende? Aí ele me indicou uma pessoa, um fotógrafo do Rio de Janeiro, e eu fiz uma mentoria com ele e ele me começou a indicar o caminho, indicou como seguir, como postar nas redes sociais. E aí, desde 4, 5 anos atrás, eu comecei a vender minhas obras. A expectativa agora, então, depois da galeria aberta, o que você pensa em fazer por aqui? Sonho realizado e vamos tocar isso aí. A gente tem uma equipe muito forte, a parceria nossa é até incrível. O projeto ficou lindo, agora é bola pra frente e vender. Vamos mergulhar pra fotografar. Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto